Esse é o Matheus Ryder, o astro do momento Vai pegar os coringa, só lá em 2050 Vai pegar o Flamengo, só lá em 2050 Canta e representa, vai, canta e representa Vai pegar os Coringa, só lá em 2050 Vai pegar o Flamengo, só lá em 2050 Vai, Calica, Mateus Rider do YouTube É outra parada, entendeu? Lança pra ela, cachorro Ele já deu a alcinha, tá de frente nesse hit, né, fazão? O time tá arritmado e ninguém para do lado Por nome é conhecido, Brasil sou o Flamengo maior Time do Rio já atravessou esse time No Brasil é nós que manda, torcida maior do mundo Geral já conhece a fama, somos campeão do mundo Raça é nosso dilema, ganha fora e ganha em casa Vencer nunca foi problema Canta e representa, canta e representa Vai pegar o Flamengo, só lá em 2050 Canta e representa, vai, canta e representa Vai pegar os Coringa, só lá em 2050 Canta e representa, vai, canta e representa Vai pegar os Coringa, só lá em 2050 Vai pegar o Flamengo, só lá em 2050 Canta e representa, vai, canta e representa Vai pegar os Coringa, só lá em 2050 Vai pegar o Flamengo, só lá em 2050 Tem babado não, nega Matheus Ryder, é só mil, tá? A turossuta, pão careca